Quando o amor passa Da hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Transa só por transa Pensamento num outro lugar O beijo na boca não tem mais paixão Só vocês agora! O corpo não mente, a alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Pena que tudo foi tempo perdido Maravilha, hein? Maravilha, hein? Oh, que delícia! Transa só por transa Pensamento num outro lugar O beijo na boca não tem mais paixão Agora só vocês! Quero ouvir! O corpo não mente, a alma não sente Não sabe como enganar Não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Não sabe como enganar Não sabe como enganar Só a tristeza sorriu pra nós dois Foi tempo perdido Foi tempo perdido Não foi bem assim Foi tempo perdido E assim eu acerto Obrigada! Bravo! Obrigada! Aplausos